Eu sei, é bonito! Na Tornada! Ô rapaz, errou por 1 milímetro. Você não é riar né! Toca garota! Aí tá certo! Quer botar um pouquinho as motos na frente ou dá pra segurar aqui? Dá, mas tem quantas aí ainda? Tem um monte aí embaixo. Tem três. Tem um monte aí embaixo. Tem três. Mas dá para segurar as coisas aqui. Olha isso. CRF. Opa! Opa! Vai voltar, meu primo? Não vai mais não? Não tem jeito não. Epa! Tudo bom? Tudo bem, né? É isso aí. Olha aí embaixo. É coisinha. Quem é? Isso aí é de Mossoró. Isso aí é de Mossoró? Mossoró? Opa! Ih! É o capacete, Júnior. O capacete, Júnior. Tentado subir por ali não? pelo menos